Gente, olha aí a arrumação de Ana Júlia. Não vou falar nada, vocês olhem. Vamos ver se ela vai fazer agora. Ela está ouvindo música. Olha a perna. Deixa eu um pouquinho, deixa eu um pouquinho. Vai lá, pegou de novo. Pegou de novo. É para ouvir música. Meu Deus do céu. Tem limite para você não, Fih? Tem não? É? Não, a boca não vai. Não, a boca não. Ela está ouvindo música. Está ouvindo música. Olha aqui. Vai, menina. É o que ela mais gosta de ouvir isso aqui, olha. Agora, o impressionante é que ela tira do meu ouvido para pôr no dela para ficar ouvindo. E ninguém falou isso para ela. Ela via eu ouvindo, né? Quer fazer a mesma coisa. É. E aí E aí E aí